Música Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta, hein? E agora nós estaremos aprendendo um pouquinho sobre evangelismo e missões Fala nisso, você tá gostando do curso? Tá conseguindo fazer todos os questionários? Eu espero que sim, tá legal? Bem, pegue aí o seu módulo número 3 e abra na página de número 89 Nós vamos fazer aqui uma leitura dos temas que nós abordaremos neste DVD, tá legal? Então vamos lá Introdução, será a nossa primeira aula Depois vem Princípios Missiológicos, a nossa segunda aula Capítulo 2 vem Base Bíblica de Missões no Antigo Testamento Depois o capítulo 3, Base Bíblica de Missões no Novo Testamento Capítulo 4, O Espírito Santo no Processo Missionário No capítulo 5, O Fenômeno das Cidades E no último capítulo, nós falaremos um pouquinho sobre a janela 1040 Alcançando o centro do mundo Tá legal? Bem, eu gostaria que você pegasse também a sua Bíblia de preferência apologética Você já tem a Bíblia apologética? Se você ainda não tem, já conhece o nosso número, né? Dá uma ligadinha e faça o pedido da sua Bíblia, tá bom? Bem, pega então a sua Bíblia E eu quero compartilhar com você Um versículo super interessante Está aparecendo aí na sua tela também É no Evangelho segundo Mateus Segundo São Mateus, no capítulo de número 10 E o versículo de número 8 E o texto diz assim Curai os enfermos Limpai os leprosos Ressuscitai os mortos Expulsai os demônios De graça recebestes De graça dai Bacana esse versículo, né? Esta máxima Ensinada por Jesus Aos seus discípulos Traduz a grande diferença Do cristianismo Diante de outras religiões Essa é a grande diferença do cristianismo Diante das outras religiões, né? O Deus que graciosamente se revela ao homem Pelo beneplácito da sua vontade Exige Que este conhecimento Seja de igual modo Compartilhado com o próximo E mais Ninguém paga nada por isso É gratuito A salvação, ela é gratuita Ok? Escrevendo então A igreja de Éfeso O apóstolo Paulo O apóstolo dos gentios Melhor do que qualquer outro Entendeu Que ao conhecermos o mistério Da sua vontade Por meio do amado Que é Jesus Isso deveria gerar em nós Ações de amor altruístico E nunca um sentimento De egoísmo Na frase Do capítulo 1 Do versículo 12 Tá escrito assim Tem essa frase Com o fim de sermos Para o louvor da sua glória Ele ensina que somos chamados Para revelá-lo Aos outros Na dispensação Da plenitude dos tempos Lá no versículo 10 Você encontra Essa expressão Este sentimento Gerado Na igreja primitiva De querer compartilhar Este novo conhecimento Com o próximo Fez chegar o evangelho Até nós Até você E eu E é nisto Que resulta A missão da igreja A missão da igreja é Fazer Deus Conhecido Do mundo Essa é a principal Missão da igreja Se você Observa Observar Melhor dizendo Algum lugar Que não esteja fazendo Cristo conhecido Tem alguma coisa errada Porque o Genuíno evangelho E a missão da igreja É revelar Deus É tornar Deus Conhecido De todos os homens Ok? Daqui a pouquinho A gente volta Com o próximo assunto No capítulo 1 Ok? Um abraço Olá pessoal Estamos de volta Pensa bem Bíblia em mãos Módulo também em suas mãos Legal Então vamos aí Para essa Segunda aula Que vai falar Acerca dos Princípios Missiológicos Tá legal? Muito bem Bem Como toda matéria Teológica Missiologia Deve estar Embasada Na inerrante Palavra de Deus Na Bíblia Sagrada Ela Ela é essencialmente Um livro missionário Uma vez que deriva De um Deus Que arde de paixão Pelo homem Pela sua criatura Tem um texto interessante Tem um texto interessante No evangelho de João Capítulo 3 Versos 16 Verso 16 Que é o texto áureo Da Bíblia Deus amou o homem De tal maneira Que enviou Jesus Deus ele Sente paixão Pela sua criatura Pelo homem O amor que Deus Tem pelo homem A gente não consegue Compreender Por isso que O texto está dizendo Ele amou o homem De tal maneira De uma maneira Que para nós É inexplicável Então nós sabemos Que Deus arde de paixão Pelo ser humano Na verdade Esse amor gera Um caráter Interessante em Deus Porque o próprio Caráter de Deus É missionário Vendo o homem Se perder Deus envia Jesus Como o missionário Principal Depois a gente vai Aprender um pouquinho Sobre isso Pois bem O próprio caráter De Deus É missionário Portanto Da mesma forma Como a trindade Como o juízo A natureza de Deus E outras matérias Que a gente tem aprendido No nosso curso de teologia Misciologia Misciologia Também É uma doutrina bíblica E que deve Ser crida E ensinada No contexto evangélico Misciologia Deve ocupar Nossas mentes Nosso coração E o nosso tempo Deve ocupar A nossa mente Porque nós devemos Estudá-la Deve ocupar O nosso coração Porque devemos Amá-la E deve ocupar O nosso tempo Porque devemos Praticá-la Pensa nisso Tá legal? Bem Dentro dessa matéria Nós veremos Alguns pontos principais Básicos Para que essa matéria Tenha um sentido interessante Tá bom? Então vejamos Alguns pontos fundamentais Deste aprendizado O palco de missões Tá aí aparecendo Na sua tela Palco de missões Bem, nós sabemos hoje Que tem milhões E milhões De estrelas Muitos planetas E olha só Que interessante Diante de tudo isso Desse universo Vasto Deus Escolhe A Terra Para ser o palco De missões O planeta Terra A nossa Terra É o palco De missões Observe aí na sua telinha Mas também na sua Bíblia Em João 3 João 3 É o verso 16 E 17 Observe aí Vamos ler o 17 primeiro Diz assim Porque Deus enviou O seu filho Ao mundo Aí está aparecendo Sublinhado E entre parênteses Está aí Planeta Esse mundo Significa Planeta Entende-se como Planeta Então Deus envia O seu filho Ao mundo Ao planeta A nossa Terra Esse é o palco De missões Tá legal? Também tem outro ponto Fundamental O alvo de missões Se tem um palco Tem um objetivo Tem um alvo Que Qual é Qual é esse alvo? A quem foi dirigida Essa mensagem? Observe novamente Aí na telinha Ou na sua Bíblia Agora sim O versículo De número 16 Do Evangelho Segundo João No capítulo 3 E aí nós vamos fazer Uma leitura Completa Para finalizar Tá legal? Diz assim Porque Deus amou O mundo De tal maneira Que deu O seu filho Unigênito Para que todo Aquele que nele Crê Não pereça Mas tenha A vida eterna Porque Deus enviou O seu filho Ao mundo Não para que Condenasse o mundo Mas para que o mundo Fosse salvo Olha só que versículo Interessante Bem no primeiro Na primeira parte Do versículo Nós descobrimos então O alvo De missões Está escrito aí Porque Deus amou Porque Deus amou O mundo Nesse caso Traduz-se mundo Por pessoas Deus amou As pessoas De uma forma Tão grande Tão interessante Que enviou Jesus Para que todo Aquele que nele Cresce Não perecesse Mas que tivesse A vida eterna Ok? Então nós aprendemos Nessa aula Princípios missionários Princípios missiológicos Melhor dizendo São dois O palco de missões Que é a terra E o alvo de missões Que é o homem Ok? Não saia daí Que tem mais Estudos sobre Evangelismo e missões Olá pessoal Estamos de volta Você está me vendo Sempre com a Bíblia Em mãos A Bíblia apologética E a Bíblia que a gente usa É interessante que você Ao estudar essa matéria E outras matérias teológicas Esteja sempre Com a sua Bíblia em mãos A palavra de Deus Porque tudo aquilo Que a gente falar Que a gente disser Deve ser consultado E comprovado Aqui na palavra de Deus Ok? Então pegue a sua Bíblia Porque nós vamos usá-la Agora também Tá legal? Bem, a aula A aula desse momento Essa aula que a gente Vai ministrar agora Vai falar sobre Base Bíblica de missões No Antigo Testamento E nós temos Israel como nação missionária Uma das bases é essa Uma das primeiras bases De missões no Antigo Testamento É tendo Israel como nação missionária E essa base Essa chamada Vamos dizer assim Evidencia-se Na chamada de Abraão Em primeiro lugar Pega aí na sua Bíblia Livro de Gênesis Capítulo de número 12 Versos 1, 2 e 3 Tá aparecendo também aí no seu vídeo Mas se você quiser pegar a Bíblia É até interessante que você vai treinando Livro de Gênesis É o livro mais fácil de se achar na Bíblia Correto? Gênesis e Apocalipse O primeiro livro Gênesis O último livro Apocalipse Então é super fácil Você vai encontrar rapidinho Tá escrito assim Ora O Senhor disse a Abraão Sai-te da tua terra Da tua parentela E da casa de teu pai Para a terra que eu te mostrarei E fartiei uma grande nação E abençoartiei E engrandecerei o teu nome E tu serás uma bênção E abençoarei os que te abençoarem E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem Em ti serão benditas Todas as famílias da terra Olha que texto interessante Interessante e fundamental Para provar que Deus Sempre manteve sua visão Para toda a raça humana O verso 3 A última frase do verso 3 diz que Em ti serão benditas Deus não apenas Israel Mas todas as famílias da terra Deus chama Abraão Promete fazer dele uma grande nação E por meio desta nação Todas as demais seriam alvo Do seu amor O velho Abraão então Passa assim a ser o pai Das missões transculturais E este seu chamado Esta sua vocação missionária É estendida a seus descendentes Como Isaac Jacó José Até alcançar o Messias O filho de Abraão Filho de Davi O salvador do mundo Ok? Bem Dentro então De base bíblica De missões No antigo testamento Nós temos Israel Como nação missionária E isso evidencia-se Primeiro Na chamada de Abraão Segundo Vocação sacerdotal Observe aí na sua telinha Ou então abra sua bíblia No livro do Êxodo Êxodo Capítulo de número 19 Êxodo 19 Versos 5 e 6 Também está aparecendo em sua tela Diz assim Agora pois Se diligentemente ouvirdes a minha voz E guardardes a minha aliança Então sereis a minha propriedade peculiar Dentre todos os povos Porque toda a terra é minha E vós me sereis um reino sacerdotal E o povo santo Estas são As palavras Que falarás Aos filhos De Israel Então nós vemos aí A vocação sacerdotal Do povo de Israel Lógico Que era Uma vocação Condicionada O povo deveria fazer algo O povo deveria manter-se fiel Mas o propósito de Deus era esse Fazer com que o povo fosse um reino sacerdotal Ok? Bem Nós temos também Essa evidência Através Dos líderes históricos Através da vida E das palavras de diversos personagens Um exemplo dele É o Davi Observem na sua bíblia No livro de 1 Samuel Capítulo 17 Versos 45 e 46 Davi porém lhe respondeu Tu vens a mim Com espada Com lança E com escudo Mas eu venho a ti Em nome do Senhor Dos exércitos Para que toda a terra Saiba que há Deus Em Israel Observaram Essa última frase Davi está proclamando a Deus Está falando de Deus Chamando a atenção das outras pessoas Nesse caso dos filisteus Para Deus Para o povo de Israel Também tem um outro exemplo Salmo 96 Verso 3 Observe na sua tela Anunciai entre as nações A sua glória Entre todos os povos As suas maravilhas Então Nós observamos Que também A nação de Israel Escolhida para Mostrar A Cristo Vamos colocar assim Se evidencia através Também dos seus líderes históricos Nesse exemplo O Davi Nós demos dois exemplos A respeito dele Também temos Através do profeta Isaías Olha aí na sua tela Olha aí na sua tela E também na sua bíblia Isaías 45 Verso 22 Olhai para mim E sereis salvos Vós Todos os confins da terra Viu só que interessante Esse versículo O profeta Então Chama a atenção Ou seja Deus Através do profeta Chama a atenção Dos outros povos Para si Temos também Exemplo De algumas pessoas Que viveram Em outras terras Como testemunhas Vivas de Deus Nós temos aí O Abraão José Moisés Daniel Jonas E vários outros E você pode consultar Aí no seu módulo 3 Nas páginas 94 e 95 A respeito desses personagens Que nós citamos agora há pouco Tá legal? Muito bem Daqui a pouquinho A gente volta Com a próxima aula Não perca Bem pessoal Estamos aqui de volta Bem Na aula passada Nós falamos Sobre base bíblica De missões No antigo testamento Agora Nós falaremos Sobre base de missões No novo testamento Tá bom? Agora A compreensão bíblica Do plano universal De Deus Para as nações Fica mais clara Porque a partir daqui É a igreja Que será chamada Para executar A grande missão De Deus A missiodei Na terra E é a partir do ministério Do Senhor Jesus Que se dá início então A evangelização Do mundo Bem Para explicar esse tópico Nós temos aí Jesus como modelo Missionário Para a igreja Está aparecendo aí Na sua tela Vamos falar de novo Jesus É o modelo Missionário Para a igreja Sabe o que me fez pensar? Há uns anos atrás Eu fui a um evento De missões Um grande evento Por assim dizer Muita gente Muitos missionários Estava um clima maravilhoso Presença de Deus Naquele lugar Até que eu vi Uma frase Que me surpreendeu muito Me fez refletir E eu quero E eu quero Passar para vocês Essa frase Porque está dentro Também do nosso estudo A frase dizia assim Deus Tinha um único filho E fez dele Um missionário Não é interessante? Deus tinha um único filho E fez dele um missionário Mandou Jesus Para me salvar E salvar a ti também Muito interessante Então Jesus Ele é o modelo Missionário Para a igreja Se quisermos Fazer missões Bem Se quisermos Evangelizar bem Deveremos então Olhar para Jesus E observar o seu modelo E imitar o mestre Ok? Tem um versículo Na palavra de Deus Que eu gostaria Que você observasse Lucas 4 43 Observe lá Também está aparecendo Na sua telinha Como nós falamos Fala assim É necessário Que também As outras nações As outras cidades Digo Eu anuncio O evangelho Do reino de Deus Porque para isso É que fui enviado Lucas 4 43 Sabe o que isso significa? É que Jesus rompeu Uma grande barreira Para que fosse um missionário Por excelência Jesus rompeu A barreira geográfica Jesus não se deteve Apenas Em um determinado lugar Em um determinado espaço Ele teve que romper Essas barreiras Para que pudesse Levar A mensagem de Deus Para outras pessoas Também Algo muito interessante É que A fim de Jesus Ser esse modelo A fim de que fosse De fato Um modelo 10 Para nós Jesus rompeu Algumas barreiras Que até então Eram inimagináveis Na mentalidade judaica Na mentalidade judaica Digo Ele rompeu Barreiras geográficas Nós acabamos de ler Ele rompeu Barreiras sociais E eu quero que você Observe na sua tela Ou então Pegue a sua bíblia E dê uma olhadinha Nesses versículos Que nós estaremos Lendo agora Tá bom? Mateus 27 57 Ao cair da tarde Vem um homem rico De Arimateia Chamado José Que também Era discípulo De Jesus Vamos ler os versículos Depois a gente faz Um comentário Tá bom? Outro versículo Lucas 7, 36 Um dos fariseus Convidou-o Para comer com ele E entrando em casa Do fariseu Reclinou-se A mesa Está no evangelho De Lucas 7, 36 Nesses dois Nesses dois Exemplos bíblicos Que citamos Observe aí Que está É Grafado aí Está com Sublinhado Está sublinhado No primeiro versículo Um homem rico Eu já ouvi algumas pessoas Dizendo que Jesus Veio para os pobres Só para os pobres E só os pobres E por isso que a igreja Está cheia Porque tem muito pobre Nada a ver A bíblia mesmo Relata que Jesus Se importava Com os pobres Sim Mas também Se importava Com os ricos Jesus rompeu Barreiras E aí Obrigado.